Kikos, há 22 anos vendendo saúde, traz para você Bike Spinning Kikos F5. Desenvolvida com a mais alta tecnologia ergonômica para a prática de cycle indoor, a Bike Spinning Kikos F5 simula diversas situações de pedaladas. Tudo para que você trabalhe mais e melhor sua capacidade cardiorrespiratória e a resistência muscular localizada. Conta com um painel de informações de velocidade e distância para um monitoramento mais efetivo do treino. E para o seu conforto e segurança, a Bike Spinning Kikos F5 possui sistema de trava com pino para ajuste de altura e comprimento de selim e guidão. Tem capacidade para suportar até 100 kg, possui porta squeeze com garrafinha para a prática hidratação durante o treino. Bike Spinning Kikos F5, garantia de 2 anos conforme certificado e assistência técnica permanente. Comodidade, conforto e tecnologia a serviço do seu bem-estar. Kikos, há 22 anos vendendo saúde.